Bom dia, a gente está conversando com o Benjamin Reutemann, é assim mesmo que pronuncia teu nome, Benjamin? Isso mesmo. Médico da equipe de vigilância em doenças transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, certo? Estou aqui com a Kátia Camargo, está aqui em cima, também, a gente está numa oficina de produção audiovisual do Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, e a gente vai conversar com o Benjamin, então, sobre, não só sobre a questão Covid, como andam as coisas aqui na cidade, ou num panorama geral, mas também sobre as implicações de medidas, de como as medidas protetivas, que mesmo que muita gente tenha abandonado, ainda tem muita gente, né, desde março, abril, por exemplo, eu, né, nós somos de uma família que a gente está isolado em casa, a gente sai com máscara, a gente está sempre utilizando álcool gel, lavando as mãos, fazendo tudo que os protocolos, ou boa parte dos protocolos demandam para prevenção, e não ficamos doentes, né, não ficamos aquelas doenças comuns, assim, então, também gostaria de conversar com o Benjamin sobre isso. Vou começar fazendo aquela pergunta inicial, então, apesar da gente ter os dados, todos, eu queria ouvir de ti, Benjamin, como é que está a situação em Porto Alegre? Bom, em relação ao Covid, a situação ficou, se tornou, retornou a um patamar bem alto, né, nós já tinha diminuído um pouco, e, bom, a Secretaria está divulgando diariamente os boletins, né, epidemiológicos, a gente está vendo que a situação está ficando difícil, nós estamos com mais ou menos 90% de ocupação das UTIs, e elas já foram ampliadas, né, isso é uma coisa importante, nós estamos chegando num patamar que é o patamar que a gente não quer, de 100%. A gente vê que no estado, por exemplo, ontem, desde ontem, já tem bandeira preta no sul do estado, quer dizer que a situação realmente está difícil, e a gente tem que redobrar os cuidados. Em relação a outras doenças, né, uma coisa muito interessante que está, que ocorre, é que realmente elas têm diminuído muito, as doenças infecciosas, principalmente, esse ano, né, não agora, mas durante todo o ano, a gente observou uma diminuição drástica, o número de internações por outras doenças comuns, diarreia, gastroenterite, pneumonia, meningite, né, doenças graves também, ou mesmo assim, doenças que não levam ao hospital, mas que lotam também as emergências, né, as outras gripes, a influenza, aquela famosa gripe que a gente vacina todos os anos, né, teve muito poucos casos esse ano, praticamente não tivemos surtos de influenza esse ano, não tivemos surtos de outras gripes, né, esse ano a gente só tem Covid, só fala em Covid, realmente é um assunto muito importante, porque ela tem uma letalidade, tem, enfim, causado inúmeras internações e óbitos de pessoas, inclusive, perto de nós, e claro que é um assunto importante, mas é curioso, é interessante, que outras doenças têm caído muito a incidência, drasticamente, esse ano. Sim, eu me lembro quando eu tenho uma filha de 7 anos, né, e eu levava ela no pediatra, e aí, até uns 2, 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente levava, ela disse, pô, ela não fica doente, né, porque, ah, fica aquela coisa de pai falando que o pediatra, é, o pediatra, ela já tá na escolinha, ela disse, não, ah, então é por isso que ela não tá doente, ou seja, né, o contato, o contato entre as crianças acaba gerando, né, um sem número de doenças que tu acaba indo, então, no médico, no hospital, e a gente, querendo ou não, grande parte, nem que seja 50%, ou que seja 40%, as pessoas acabam, acabaram se isolando, teve um momento em Porto Alegre que a gente teve um bom volume de isolamento, né, isso provavelmente também afetou esse número de outras, de atendimento a outras doenças infecciosas, né, Benjamin? É, eu também sou pediatra, né, também tenho um consultório, e a minha experiência é essa que tu tá descrevendo, na verdade, o número de atendimentos meus, né, de pacientes meus, caiu drasticamente, a partir de abril, maio, eu quase não atendia, não tinha, além das pessoas, claro, procurarem se manter isoladas, mesmo assim, aquelas pessoas, aquelas crianças doentes, elas acabavam indo para o pediatra, não tinha criança doente, isso, então, essa experiência que eu tive, isso continuou até agora, na verdade, agora, quando abriu as escolas, de um mês para cá, a gente começou, eu comecei a observar um aumento do número de crianças com quadros virais, né, com o vídeo ou não, mas até o mês passado era muito baixo, tanto é que as UTIs, agora é um dado geral, as UTIs de Porto Alegre, UTIs pediátricas de Porto Alegre, estão com ocupação muito baixa esse ano, estão abaixo de 40%, são muito poucas crianças que internaram, de maneira geral, nas internações pediátricas e nas UTIs, em Porto Alegre, na verdade, no mundo inteiro isso aí se observou. É fato, sim, que o principal fator para pegar doenças é o contato com outras pessoas, né, então, uma creche, uma escolinha, é um local onde a criança encontra várias outras, ela se aglomera, claro, né, numa situação normal, ninguém usa máscara, eles brincam junto, se abraçam, trocam brinquedos, enfim, é um lugar mais ou menos fechado, e ali tu tem uma contaminação bem grande, aí o número de gripes, resfriados, otites, pneumonia, sinusites, é muito grande. Tanto é isso aí que não é uma novidade, os otorrinos, ou mesmo os pediatras, quando tem uma criança que está toda hora com alguma doença infecciosa, infecciosa, a primeira coisa que eles mandam é retirar da creche, claro, crianças em idade, não em idade escolar, ninguém vai mandar uma criança de 10 anos sair da escola, eu estou falando de uma criança de 1 ano, uma criança de 2 anos, que pode, que tem uma alternativa de não ir para a creche, a conduta é, tira da creche e as infecções caem drasticamente. Então, isso é fato já, previamente conhecido, de que escolinha, creche, enfim, as aglomerações que a gente tem naturalmente no dia a dia, são fatores para, agora para a Covid, mas não só para a Covid, para várias outras doenças virais ou até bacterianas. Kátia, quer fazer alguma pergunta? Benjamin, e esse aumento agora, indo para o aumento dos casos em Porto Alegre, que a gente teve a primeira vez a bandeira preta, não tinha tido no Rio Grande do Sul bandeira preta ainda, e a gente ainda não teve nenhuma restrição, além de diminuição de horários e tal. Será que a gente caminha para ter que restringir de novo o comércio? Parar a circulação das pessoas? Pois é, então, vamos pensar juntos para a gente ter uma resposta, né? O que a gente, qual é a arma que a gente tem atualmente, agora falando de Covid, né? Para deter o Covid. A gente tem algumas coisas que a gente faz lá no tratamento, quando a pessoa pega e está no hospital, mas isso não vem ao caso, a gente quer evitar que as pessoas peguem e acabem no hospital. Exato. O medo da gente é que o hospital não tenha mais vaga para tanta gente. Como é que a gente consegue prevenir? Vacina, hoje, dia 12 de dezembro, não existe. Aqui não existe, então não é um assunto que nós vamos tratar agora. Quando houver, realmente vai ser a melhor alternativa. O que nós temos? Nós temos, então, algumas armas que a gente tem para evitar a contaminação, que todo mundo sabe, mas não custa repetir, que é evitar a aglomeração, ou seja, manter o distanciamento, né? De pelo menos dois metros, de pessoa a pessoa. Não ficar em lugares ventilados, né? Ou seja, aumentar a ventilação do local, não ficar em lugares fechados. Usar a máscara, né? A gente sabe que a contaminação, como ela é através da... É uma contaminação aérea, que é expelida através da boca, do nariz. Quando você usa a máscara, você diminui essa secreção, ou essa excreção viral, vou falar assim, né? Lavar as mãos, frequentemente. Porque a mão, também, ela volta e meia está contaminada, e a gente traz para a boca, traz para o nariz. Com essas medidas todas, a gente sabe que a gente tem. Algumas coisas são de uso individual, quer dizer, lavar as mãos, eu vou dizer para vocês fazerem, mas vocês têm que fazer. Eu não posso pegar e lavar a mão para vocês. Usar a máscara, também. O que a gente pode controlar, que o poder público pode controlar, é a questão da aglomeração. Então, aí nós vamos entrando melhor na questão, né? O que o poder público pode fazer, além de orientar? A gente sabe que tem algumas atividades que geram mais aglomeração. E tem algumas atividades que, assim, já é conhecido cientificamente, que são maiores propulsores do vírus. Que é, por exemplo, restaurantes fechados, não a hora livre, mas restaurantes, lugares fechados. Por quê? Porque as pessoas vão sentar, vão comer, mesmo tendo um distanciamento, o lugar nem sempre é bem ventilado. A pessoa tira a máscara. Então, ali a contaminação é bem grande. Isso inclui restaurantes, lancheirias, lancheonetes. Talvez diminuir o horário de funcionamento desses restaurantes, voltando a ser apenas para a teleentrega, já é uma boa... A gente consegue combater uma boa fonte de aglomeração. A outra questão é o comércio, né? Isso é aquele comércio essencial, que não pode fechar. Então, acho que não entra em discussão. São farmácias, postos de gasolina, mas a lancheiria do posto de gasolina, essa pode fechar. Serviços essenciais, tipo gás, luz, telefone, serviços, não tem como... Sim, são aqueles... Mais ou menos aquele cenário que a gente tinha ali em maio, né? Exatamente. Em maio, onde a gente tinha só posto de gasolina, supermercado, farmácia. Tu tinha uma fila do lado de fora do próprio supermercado. Tu só podia tantas pessoas ali dentro, né? Então, tipo, restaurantes, bares, tudo fechado. A gente sabe que isso impacta a economia. Ninguém, quando fala sobre isso, irresponsavelmente acha que vamos fechar, virar as costas e deu. Então, por exemplo, aí vem a leis como Aldir Blanc. Falando do nosso caso, né? Que a gente trabalha com essa parte da cultura, de produção cultural. Então, tu também tem metodologias de fazer o contorno na questão econômica. Mas me parece muito claro, Benjamin, que eu não consigo nem chamar isso de segunda onda, né? Mas me parece muito claro que a gente está numa situação que se está se igualando ou piorando, né? Em relação à primeira vez. A minha vida particular, por exemplo, até mês passado, eu não tive contato com o Covid próximo, assim, né? Até o mês passado. Tive um tio que ficou 20 e tantos dias na CTI ali no Mãe de Deus. A tia e o meu primo ficaram. Isso aí foi isolado dentro da minha família, que é uma família grande. agora perdemos, ontem, ontem, perdemos a avó da minha companheira, vitimada de Covid, né? O filho dela, o meu sogro contaminado, dois primos da minha companheira contaminados, a filha da... a irmã do meu sogro contaminado, foi entubada, conseguiu ter alta ontem. Então, tipo, está aqui, né? Está aqui do nosso lado, trazendo para a particularidade, que é quando parece que o ser humano realmente sente as coisas, né? E aí a gente via que essa parte nossa da família, que acabou se contaminando, não eram pessoas que faziam esse controle desses protocolos, sabe? Iam a shopping center, dificilmente usavam máscara, infelizmente a gente veio a ser acometido disso, né? Então, me parece que ou as pessoas assumem essas medidas protetivas, e parece que essas medidas protetivas realmente acabam funcionando, não é uma... não é uma... não é um achismo, é uma realidade. O que nem tu falaste, um dos principais métodos de transmissão no ar, é o perdigoto, é a gotícula, né? O vírus é aqui, quando a gente fala, saltam pequenas gotículas, e isso vai e acaba contaminando... Se eu uso a máscara, eu impeço essa gotícula de sair. Não é nem só de entrar, é de sair, né? Até sobre isso que o Gustavo estava falando, eu não sei se já tem um estudo, ou alguma coisa, mas eu li sobre isso, do número de gotículas pra tu se contaminar, assim, tem que ter um número grande de entrada no teu corpo, por isso a questão, eu acho também, do tempo que tu tá ali com a pessoa, né, Benjamin? Sim, tanto que uma das mortes mais comentadas foi do cara, do chinês que descobriu o Covid, que isolou o Covid, e aí ficaram... Pô, ele era jovem, 40 e poucos anos, não tinha nenhuma doença crônica, e morreu. Aí uma das teses que se levantou, é que naquela época ainda tava se conhecendo o vírus, e ele foi contaminado com uma grande quantidade de carga viral. Então, parece... E teria, então, criado uma doença mais intensa do que outras pessoas. Existe até uma tese curiosa, isso não tá comprovado. É que se tu usar máscara, tu acaba excretando ou recebendo pequeníssimas quantidades de vírus, insuficiente pra pegar, pra fazer a doença, mas talvez suficiente até pra produzir antipórtico, como se fosse uma pequena vacina. O fato concreto, e aí sim, aí nós temos isso bem claro, é que sim, a excreção é pelo ar, por gotículas explícitas pela boca, pelo nariz. Existem vários casos relatados, pessoas que estavam num coral, ou numa igreja, e a pessoa simplesmente, uma pessoa contaminada, que não sabia que tava contaminada, simplesmente cantou, falou e contaminou dezenas de outras pessoas. Então, usar máscara, que é uma barreira que impede de tu excretar essa quantidade de vírus, evidentemente é uma coisa eficaz, isso aí já tá, isso tá sacramentado, né? E também não importa muito, assim, a massa tem que ser assim, tem que ser assada, agora tem que trabalhar, não tem que ter três camadas, tem que ter duas camadas, se tu usar máscara, é melhor que tu não usar, eu acho que essa mensagem que a gente tem que passar pras pessoas, entende? Não tem que ficar entrando em detalhes, muito, e a máscara não é uma coisa nova, né? Se a gente pensar bem, qualquer procedimento cirúrgico que se faz em hospital, ou mesmo não cirúrgico, eu vou fazer uma função lombar, se eu vou pegar uma veia, a gente usa a máscara, porque a gente sabe que a gente contamina, principalmente quando tu tá, claro, tô falando do procedimento cirúrgico, tá o corpo, a parte do corpo aberta, tu contamina, não existe cirurgia sem máscara, isso já faz, vamos dizer, mais de 100 anos que se usa máscara, então não é uma coisa nova, nova é usar pessoas comuns no dia a dia a máscara, mas a máscara é um procedimento já consagrado, assim, deixa eu comentar uma, cá entre nós aqui, mas... Cá entre nós e todo mundo que vai assistir, porque tá excelente a nossa entrevista. Cá entre nós, tem uma vizinha, olha só, tem uma vizinha, agora foi, aconteceu anteontem isso, por isso que eu tô com isso muito fresco na memória, assim, ela testou positivo na quarta-feira pra Covid, fez o teste, testou positivo, eu não sei entrar em detalhes qual foi o teste que ela fez e onde ela fez, porque não fui eu que comecei com ela, e ela tava circulando no prédio com o cachorrinho, passeando com o cachorrinho, ou seja, um prédio de 19 andares, ela mora no andar alto, ela pegou o elevador, ela circulou no elevador, enfim, e aí a minha vizinha que encontrou ela, foi brincar com o cachorro, não sabia que ela tava com Covid, e ela disse, não pega nele, daí ela, ué, por quê? Ah, é porque eu tô com Covid. E aí ela olhou, oi? Podia estar em casa, moça. E tava circulando no prédio, e ela disse, ah, eu não aguento, eu tenho que passear com o cachorro, eu tenho que descer pra pegar as coisas, eu tenho que fazer as coisas, e disse que ela tem um companheiro, né? Aí não dá, né? Podia estar fazendo, então, assim, qual é a orientação que a gente pode dar pra uma pessoa que acha que, e aí ela disse pra minha vizinha, mas eu tô usando máscara, e tu tá falando com várias outras pessoas, tu não sabe se elas têm ou não, então qual a diferença, ela falou, né? E a minha vizinha disse, a diferença é que tu sabe que tu tem, que tu pode estar transmitindo, então é uma questão ética, né? até do indivíduo, né? Esse é um problema que a gente tem nessa doença, nessa questão do Covid, é que a gente precisa muito da colaboração das pessoas, né? Um pouquinho de inteligência, assim, pra entender os mecanismos, e muito de disponibilidade pra que a pessoa não seja tão egoísta, que a pessoa pense um pouquinho nos outros, pô, eu tô doente, tô viral, né? Vou ficar em casa, vou assinar alguém pra trazer comida pra mim, é um cachorrinho, vou pedir pra uma amiga levar pra passear, e eu não vou sair, enfim, são coisas que às vezes a gente pensa que o poder público pode tudo. Não, o que o poder público pode fazer? Eu não posso chegar na casa dessa pessoa e dar um, né? Não tem, a gente tem que tentar convencê-la de que o que ela tá fazendo é errado, talvez não pra ela, mas para os outros, para os vizinhos, só que isso é difícil, né? Nem sempre a gente consegue convencer. Por isso também, só pra não deixar perder, o que é o objetivo de lavar as mãos dentro dessa situação? Tu tá num elevador que não sabe quem teve lá há pouco, apertou os botões, mexeu na porta, se tu chegar em casa e lavar as mãos, bom, né? Pronto, tu eliminou essa chance de pegar o vírus por essa maneira, né? Mas infelizmente a gente tem esses problemas, isso aí a gente vê muito frequentemente. E se eu entro, pego com a mão suja o trinque da porta, lavei as mãos. Aí, o trinque da porta ficou contaminado e tem isso de quanto tempo ele fica contaminado? Essa coisa que teve o início de dizer... a gente tem isso que pode ficar até três dias em algumas superfícies de aço, parece que papel e madeira é muito menos tempo, mas assim, agora vamos... na prática, isso de ficar lavando sacolas, lavando tudo que traz de casa, na prática, a gente não tem nenhuma prova, nenhuma história de contaminação por como a gente chama de fômites, Uma contaminação indireta. Sim, a gente deve lavar as mãos e isso chega, certo? Eu, particularmente, venho da... agora tem a feira orgânica que eu costumo ir, cheguei da feira orgânica, lavei os... enfim, como a gente sempre faz, as folhas que eu comprei, botei na geladeira, claro, antes disso, lavei as mãos, acabou, né? Tirei a... eu estava com a máscara, claro, estou em casa sem máscara. e isso chega, é isso... a gente também não precisa ter grandes estresses quanto a isso. Vai no supermercado, compra as coisas, né? Tu vai de maneira para comprar aquelas coisas essenciais, ter a sacola plástica que o cara que está tirando ali da gaveta, está usando, não está contaminada, não tem por que pensar que a gente vai pegar alguma coisa daquilo ali. Cheguei em casa, ok, lava as mãos, chega, não precisa de grandes estresses quanto a isso. Tirar os sapatos, eu acho que é uma medida até de higiene da casa. Exatamente. É bem interessante isso, eu adotei isso, eu acho muito, muito interessante, mas teoricamente, né, pensando no Covid, você teria que passar, pisar em cima de alguma secreção contaminada, botar no tapete e aí depois de esfregar no tapete para poder pegar a doença. Isso aí, teoricamente, é improvável, mas tinha o sapato de entrar de casa, a casa fica muito mais limpa. Acho que está bom. Vai diminuir, se tu tem criança pequena também, vai ter problema de desenteria, né? Isso que brincam no chão, claro. É isso que eu estou falando, essas medidas protetivas acabam nos servindo para outras coisas do nosso dia a dia que a gente pode acabar incorporando. Então, tirar o sapato, além de manter essa limpeza, também nos previne de outras doenças que a gente possa, que são bem mais fáceis de se pegar, verme, verminose, essas coisas, né? que tu traz da rua, se tu pisa num cocô de cachorro, se tu pisa assim, e tu trouxe, vetorizou para dentro da tua casa, tu já eliminou isso. Bom, o sistema de saúde público, até mesmo privado, privado não, porque o privado vive disso, mas o sistema público de saúde acaba agradecendo também, porque a gente acaba não tendo que acessá-lo para isso, né? E sobre essa questão também, pô, quando a gente pegava cachumba, quando a gente pegava catapora, qual era a questão? Fica em casa, não anda no elevador, não te encontra com outras pessoas, fica em casa até passar. Não vai para a aula, não vai para o trabalho. Só que tem uma diferença, né? Tu enxergava a pessoa com cachumba, a pessoa até poderia ter vergonha disso aí, a catapora, a pessoa acaba, tem essa questão do ego também, né? Bom, covid e ninguém está vendo que eu estou com covid, eu boto uma máscara e vou passear com o meu cachorrinho, né? Aí fica mais fácil do... E tem essa nuance do covid que às vezes algumas pessoas têm um quadro muito leve. Sim. Elas sabem que tem, mas estão me sentindo bem, estão me sentindo bem, eu vou passear, Exatamente o que ela disse, eu não tenho nada, eu estou me sentindo bem. E a capacidade infecciosa dela continua sendo altíssima, né? Não é o fato de tu não desenvolver Talvez esses são os que mais passam, porque eles são pouco sintomáticos, então eles não estão dando muita bola para Deus, aquele que está muito mal, bom, ele vai ficar em casa por causa da doença em si, né? Então esse não vai ter problema, o problema é aquele que está pouco mal, que tem um quadro leve, né? Ou aqueles quadros assintomáticos, bom, e a pessoa não sabe que tem. Por isso que a gente diz que todo mundo deve usar máscara, que a gente não sabe, eu estou indo agora comprar um tomate na esquina, eu não sei se o cara que está ali está atendendo ou a outra pessoa que está comprando não tem o vírus, talvez nem eles saibam, esse é um problema que a gente tem, a gente tem um, parece que o percentual de assintomáticos é 50%, giram ao redor de 50%, de cada pessoa que a gente sabe que tem o vírus, tem uma que tem o vírus, tem o vírus e a gente não sabe, E a criança, a doença tem um outro assintomático. Crianças mais ainda esse percentual, né, doutor, né, Benjamin? Sim, as crianças é um fenômeno interessante, por sorte, né, felizmente, para mim, prediata, felizmente, para quem é pai, as crianças têm um quadro muito leve, na grande maioria das vezes, não tem quadro nenhum, ou quadro assintomático, ou quando tem, tem um quadro muito leve, uma corizazinha, geralmente nem tem tosse, uma febrícula, nem tem febre, e ficam bem, em 99,9% das vezes. Sim. É raramente interno, raramente precisam de internação, de UTI, e raramente obturam, isso é muito bom, né? Sim. Mas, eles carregam o vírus e eles podem passar para as outras pessoas. O quanto eles podem passar ou não, também tem uma certa discussão, alguns trabalham uma forma que eles são grandes spreaders, outros dizem que não, que se eles são baixos spreaders, o fato é que eles têm e podem passar, e eles se estão com o vírus, se estão contaminados, se a gente sabe que eles estão doentes, obviamente, é que eles têm que ficar em casa. bom, eu sou jornalista formado, atuo na área, não é só a formação, a gente faz várias coisas no coletivo Catarse, bom, e também por curiosidade pessoal, a gente não só pesquiso e leio o que me chega no meu Twitter ou o que eu abro num grande portal, eu procuro ir atrás de coisas que eu quero saber de outras fontes. pelo menos, por exemplo, tu disse, disseste agora que tem gente que diz que eles atuam como as crianças, como grandes spreaders, grandes espalhadores, é uma das teses na Espanha, que a segunda onda vem quando se abre as escolas, as crianças vão, todo mundo vai, e eu li isso pelo menos em portais internacionais, sobre essa questão, acho que a Espanha, a França, mas principalmente na Espanha, se eu não me engano, foi o primeiro lugar ali na Europa que rola essa segunda onda mais forte, e aí falam das escolas abertas, que abriu as crianças que trouxeram para dentro de casa. Outra questão que eu li ontem para ver o potencial, eu li na CNN internacional, porque a brasileira para mim não tem sentido, eu li uma matéria de um evento em Boston que eles estão considerando como um fator contaminante de Boston ou Chicago, agora eu não sei, de 330 mil pessoas, sabe, um grupo que se reuniu sem medidas protetivas nenhuma e fizeram um estudo que eles vetorizaram isso para 330 mil pessoas, porque fizeram todo o mapeamento para onde essas pessoas acabaram se dirigindo, né, então é um potencial gigantesco mesmo, né, o Covid tem de... Eu creio que na nossa realidade, assim, uma coisa que impulsionou muito foi a campanha eleitoral, a gente vive assim, muitos políticos, muito pessoal envolvido com a política, assessores e tal, contaminados, por coisas de inerência da campanha, né, as pessoas, a campanha, não dá para fazer só online, enfim, não vou discutir isso, mas, enfim, a campanha eleitoral foi um funcionador, foi um dado. Outra coisa que a gente está vendo também é que nesse momento tem muitos adultos jovens contaminando. A questão também, talvez voltando um pouco ao assunto da... não vamos falar de lockdown, mas enfim, da restrição, né, de uma restrição comercial, é que as pessoas evidentemente cansaram, mesmas pessoas que são... que são... mais cuidadosas. que passaram o ano inteiro se comportando adequadamente, fazendo as coisas, parece que estão... entrou numa fase que as pessoas cansaram, e eu morro no bom fim, eu ando agora aqui, sai sábado de noite, toda aquela... é uma zona de pessoas intelectualmente assim, engajadas, vamos falar assim, né, então, eu estou falando de um público engajado, não é um público negacionista, né, e eles estão nas ruas, estão, enfim, e aparentemente esse pessoal que está mais, se contaminando mais, felizmente, eles também internam menos, né, mas quando tinha 300 casos positivos por dia, agora a gente pulou para 700 casos positivos por dia, fatalmente, alguns desses acabam indo para o hospital, ou também essas pessoas acabam levando para os seus familiares mais velhos e acabam indo para o hospital, então, por isso que, às vezes, a gente, talvez, tem que fazer uma coisa de cima para baixo, assim, o poder público diz, olha, não dá, eu não vou dizer fechar os restaurantes, mas, de repente, o restaurante vai fechar às seis da tarde, evita aquela aglomeração noturna, por exemplo, é uma ideia, estou só, né, sim, nem sou eu, não sou eu que faço isso, mas é só uma ideia, as lojas, ou proíbe mais de uma pessoa dentro da loja, e aí tem que exerce um controle forte, ou fecha mesmo, restringe, olha, vamos fechar as lojas, o comércio, né, varejista, assim, não essencial, pelo menos por duas semanas, só que agora está chegando o Natal, e é outra questão, isso tem um interesse econômico, e tem interesse até das pessoas, como o Natal, eu tenho que comprar presente, né, e não é muito fácil isso, até São Paulo, por exemplo, adotou uma solução curiosa, não vou julgar se é certa ou errada, mas, em vez de diminuir os horários das lojas, em chove, eles aumentaram os horários, ou seja, para diluir o número de pessoas por hora em cada loja, é uma ideia, é uma ideia, é uma ideia interessante, né, Benjamin, que eu, eu particularmente, acho que se tu aumenta o horário, e tu diminui o fluxo de gente, e por horário, eu acho que é uma boa ideia, é uma ideia interessante, né, se a gente tem um shopping, tu pode abrir até mais tarde, meia-noite, enfim, eu acho que os supermercados deveriam ser assim, talvez, o supermercado tem que estar aberto, se eu deixo, né, o supermercado aqui perto, se eu não pego, enfim, não importa qual, só recito das 10 da manhã às 6 da tarde, eu tenho, são 8 horas que as pessoas, que, vamos dizer, 5 mil pessoas vão fazer suas compras, que é a população aqui do bairro, se eu abrir as 8 da manhã e fechar a meia-noite, eu vou diluir a frequência das pessoas, as pessoas também vão procurar em horários mais alternativos, né, uma ideia. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando a gente começou a epidemia, a gente começou com a classe alta trazendo a doença, né, viagem de trabalho, viagem de onde... Como é que não fecharam os aeroportos, como é que não fizeram triagem nos aeroportos, foi incrível aquilo, impressionante. Mas como que a gente está agora em relação a isso, pelo menos em Porto Alegre, os bairros, eu sei que vocês monitoram, e eu não sei se é a tua área aí, mas eu sei que vocês monitoram a incidência de casos pelos bairros, né, tem até ali no site, como é que está isso, assim, não sei se é a tua área. Então, havia um momento em que, o primeiro momento que vocês acabaram de falar, era mais a classe média, a classe alta, o pessoal que veio de viagem, era só o pessoal de viagem, tanto que era o critério para fazer exame de alguém que veio de fora, e estava, tinha muitos casos positivos. Depois a doença se espalhou e foi para a periferia, sim, e a gente vê também pela lotação dos hospitais, né, no início era o moinho de vento, mãe de Deus, mais lotados, e Conceição, Clínicas, tinham vagas, mais bastante vagas, depois Conceição lotou, Santa Casa lotou, Vila Nova lotou, o Clínicas lotou, abriu muito, mas dobrou o número de vagas, eles abriram uma UTI nova, ficou só para o Covid, além do que já tinha. Atualmente, o moinho está lotado, tá, o mãe de Deus está bem cheio, eu acho que isso aí é um, pode ser também um parâmetro interessante, né, o moinho atende só privado, eu quero dizer o seguinte, a doença ela está, não dá para dizer que ela está preferindo a classe A, B, C ou D, eu acho que ela está bem espalhada em todas as partes, né, e também até em relação a, claro que isso é uma coisa subjetiva, em relação a cuidados, a gente vai dizer, ah, não, esse pessoal se cuida mais, esse pessoal não tem, está igual, né, também, a gente vê na periferia, o pessoal se reunindo em festas, mas aqui, aqui, aqui no Bonfim, todos os bairros aqui, Independência, Jardim Europa também tem festas, também tem jantar, também tem pé, então não tem, não há, esse vírus não está fazendo mais discriminação, esse tipo de discriminação o vírus não faz. Eu contei o meu caso pessoal, o bairro é Petrópolis, Bela Vista, que as pessoas moram e foi, se espalharam em festinha familiar e não vão em lugares de periferia, e outra questão que eu parei esses dias, sentei no carro estacionado, fiquei observando ali no Petrópolis, cuidado é mínimo, as pessoas entrando e saindo de restaurante com cuidado mínimo, então realmente não, o recorte de classe nesse caso, parece que não está, veio só naquele início, porque foi o principal que nos, a porta de entrada, mas hoje, outra coisa que eu achei, que eu queria trazer também para a conversa, que eu achei interessante, já que a gente está também aprofundando na questão do Covid, até não queria estender muito mais, que a gente já está chegando a 35 minutos de conversa gravada, mas lá no início eu li um material do New York Times, que era um médico que morava próximo de Nova York, que decidiu ir lá, eles fizeram, não necessariamente os hospitais de campanha, mas eles fizeram frentes de apoio, então esse médico, que se não me engano morava uns 200 quilômetros de Nova York, que ele foi participar de uma dessas frentes de atendimento ao Covid, ele era um pneumologista, e eles publicaram o diário dele, e era bem na fase que estava estourando em Nova York, e eles declararam, e começaram a usar o termo de pneumonia silenciosa, para a Covid, porque a pessoa não sabe que está com pneumonia, essa é uma outra coisa muito doida dessa doença, a pessoa vai quando vê, já está com um quadro super grave, e está consciente, ele falou que durante 20, 30 anos de profissão dele, ele quando entubava as pessoas, normalmente quando você entuba, a pessoa está inconsciente, ela está super sedada, ela está num trauma, ou seja, não está necessariamente percebendo que ela vai ser entubada, e ali naquele momento ele estava entubando pessoas, trocando mensagem no WhatsApp, de ter que dizer, olha, vou ter que te entubar, tira o telefone, pessoas conscientemente sendo entubadas, e grande parte delas não retornando, depois de ser entubadas. É verdade, a gente, o avançar da doença também, se avançou melhor na compreensão, da fisiopatologia da doença, e se melhorou um pouquinho o tratamento, a abordagem, naqueles que estão lá no hospital, e a gente vê, sim, que grande parte das pessoas que têm a doença, elas, quando fazem a tomografia, tem comportamento pulmonar, isso que tu acabou de falar, o médico observou, e são muitas pessoas que acabam, que estão em casa, às vezes é um quadro leve, ou moderado, que não exige hospitalização, mas tem comportamento de 20% do pulmão, 30% do pulmão, quando chega a 40%, em geral, acaba tendo que internar, porque tem dificuldade respiratória, e aí, precisa de, enfim, um tratamento de suporte, no mínimo, com oxigênio. Algumas coisas se melhorou, nessa área, assim, em conhecimento, por exemplo, se viu que corticoide, dado no início, em que começa a ter a doença em casa, não é bom, é ruim, porque tu corta as tuas defesas, tu impede a tua reação imunológica, agora, quando tu tá já no hospital, alguém chama de fase 2, ou tu tá com dificuldade respiratória, tem já uma reação inflamatória, muito importante, que é o que leva as pessoas ao hospital, o corticoide é salvador, é importante. Questão também da intubação, no início, intubava precocemente, agora se intuba, se procura adiar o máximo a intubação, quando realmente a situação é bem difícil, mas essa situação de, a pessoa tá consciente, dizendo, agora tu vai ter que ser intubada, porque a saturação tá caindo, e tu já usando oxigênio, não tá adiantando, isso é fato mesmo, é um fato, e aí sim, a gente tem que também usar, inclusive, houve um problema, às vezes, faltou uma vez, não muito respirador, mas faltou medicação pra sedação das pessoas, então não pode intubar uma pessoa que tá alerta, sem sedação, isso é uma coisa imaginável, é muito cruel isso, mas tudo isso foi corrigido. Tem duas perguntas, dá pra fazer ainda, Gustavo? Dá, mas vamos ensejando, tá? Tá, vou emendar as duas, então. Público, sim, fator de risco, né, tu conhece, eu acho, a Dejanira, que foi coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, lembra? Sim, ela é da Restinga. A Restinga, isso mesmo. Isso, eu trabalhei na Restinga, 20 anos. Ai, que legal essa, eu não sabia, tu ri. Isso, no Poço Saúde, daí, lá na Abolição, na OBS da Restinga Velha. Ah, mas então, acho que tu não pegou, a Deja lá pegou? Não, porque ela não é. A Dejanira, sim, ela me conhece, eu conheço ela. Eu tomava de pediatra lá, né, mas a gente se cruzava, de alguma maneira. Deixa eu contar o caso dela, então. A Deja, ela tem diabetes, diabetes, e ela é um pouco obeso, mas agora ela está bem mais magra. E o filho dela não tem diabetes, e é obeso. Os dois pegaram a doença, e foram atendidos no SUS, lá foram no Hospital Restinga, eles não tiveram um bom atendimento na unidade, tá, foi, a situação se agravou, eu até corri, disse, vai para o Hospital da Restinga, ela foi. O filho teve a doença de uma forma muito mais forte que ela, não chegou a ser hospitalizado, nem nada, mas ficou com febre de 40, chegava a 42 graus, ela estava apavorada, ele teve muito mal, muita falta de pneumonia, e ela, com diabetes, que a gente tinha muito medo que ela pegasse, porque além de tudo a idosa, ela teve uma forma mais leve da doença. Sobre isso, sobre o público que, por exemplo, que agora, quando começar a vacina, vai ser o prioritário para testar. Então, se ainda tem isso, se vocês continuam vendo, que realmente não, é o diabetes, é o obeso, é o idoso, e a outra coisa, é o cachorrinho. O cachorrinho da minha vizinha ali, ele pode transmitir com as patinhas sujas, para uma criança que está brincando, ou, por exemplo, eu chego em casa, com os meus dois cachorros, eu limpo, eu tiro o meu sapato, e eu limpo a patinha deles com álcool. Eu continuo fazendo isso, desde o início até agora, assim, eu limpo todas as compras, faço a louca, joga álcool na sacolinha, enfim, a gente não me custa fazer isso, sabe, mas para passar, digamos, a gente vai passar isso para a população, o cachorrinho tem que limpar as patas, ele pode transmitir a doença. Bom, o que a gente tem, eu vou começar, eu vou começar de, de, de trás para adiante, em relação aos animais, o que a gente viu, que se tem, eu vi um trabalho aqui, gatos, por exemplo, podem ter também, covid, né, quadros assintomáticos, mas eles podem portar o covid, sim, agora não tem nenhum, nenhuma história de transmissão, de, de animal doméstico, para humano, não existe, não tem nada na literatura, certo? Então, assim, eu não vou te afirmar que isso é impossível de acontecer por causa disso, acho que alguns cuidados básicos são interessantes, acho que veio da rua, assim como a gente tira o sapato, né, empaça as patinhas, né, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, certo? Mas não tem comprovação, não tem nenhuma história, nenhum relato de, e olha que foi bem estudado já o covid, em termos de transmissão, de animais para humanos, então acho que essa possibilidade é muito, baixa. Bom, agora vamos falar em relação aos fatores de risco, a gente, isso está bem claro, e isso está cada vez mais sacramentado, inclusive com as nossas estatísticas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ter diabetes, ser obeso, ter alguma doença crônica mais grave, ou ser imunodeprimido, sim, é fator de risco, por quê? Porque um dos problemas do covid não é a infecção viral em si, mas a reação inflamatória que ele gera, mais tardiamente, tanto que as complicações, elas não vêm nos primeiros sete dias, vêm depois dos sete dias, e a pessoa que tem diabetes, ela já é uma doença inflamatória, a diabetes, ela é considerada, ela traz consigo um grau de inflamação já basal na pessoa, a obesidade também é considerada doença inflamatória, então o covid pode exacerbar essa inflamação, e aí sim, você tem muito mais complicações, a gente vê os estatísticos de mortalidade, para começar assim, 95% tem comorbidade, tem alguma coisa a mais, quais são as comorbidades mais comuns? Eu não vou, talvez, dizer a ordem correta, mas sim, diabetes, doença cardíaca, doença neurológica, obesidade é muito presente, certamente não é quarta, mas seja primeiro ou segundo lugar, então isso é fato concreto, tanto é que nas diretrizes para vacina, que já está sendo formatada, pacientes com doenças crônicas, certamente vão ser, a de talvez dois, acho que um vai ser profissionais de saúde, e pessoas de mais 75 anos, 70 anos, depois essas crônicas, depois 60, 70, e assim a gente vai, professores vão entrar também, são pessoas que têm contato com o público, com as crianças, enfim, então isso sim, é fato, que é fator de risco, alto risco. Outra coisa que eu li agora, há pouco, é que existe um mecanismo genético, que aí você vai perguntar também, e aqueles 10%, 5% que não tem fator de risco nenhum, que não tem, que tem 45 anos, como esse médico chinês, que eu falei, tem gaúchos brasileiros, porto-alegrenses, né, que 40 anos, 55 anos, não tinham nenhum fator de risco, e morreram. Existem, né, a gente sabe, que tem, é raro, mas tem, bom, aí tem sim, já alguns trabalhos, hoje eu li um, sobre a doença, saiu na nature, sobre fatores genéticos próprios da pessoa, então parece que algumas pessoas têm, vamos dizer assim, uma falha, mediada geneticamente, na produção de determinados anticorpos, de interferon, enfim, sem entrar em muitos detalhes, geneticamente, eles são mais predispostos a ter quadros graves, mesmo sem outros fatores de risco. Então isso existe, infelizmente também, a gente não sabe quem tem, quem é geneticamente mais apto a enfrentar o vírus, e quem não é, isso também é um outro problema que a gente tem. Bom, só uma questão assim, a questão de planejamento com relação à vacinação, né, tem algum tipo de discussão, de, bom, a gente começou a vacinar aqui, a gente vai ter o reflexo dessa vacinação em, que, seis meses, tem algum, tem algum estudo dessa janela, que a partir do momento que a gente vacina, vacina um bom volume de pessoas, bom, em seis meses nós podemos ficar tranquilos? Essa pergunta é bem importante, porque, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma, uma política de vacinação, que deve ser, deve ser centralizada para o governo federal, não se pode, não se pode, querer que cada prefeitura vá atrás de uma vacina, cada estado compre, então os estados ricos vão comprar mais, os estados pobres vão ficar, vão vir depois, não, 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 isso não está certo, a gente tem que ter uma política pública, como sempre foi nas vacinas, a vacina, o Programa Nacional de Imunização do SUS, do Brasil, é um dos melhores do mundo, dos mais completos do mundo, e sempre foi muito eficiente, e a gente gostaria, eu, falando de mim, gostaria que essa eficiência fosse de novo, se mantivesse em relação ao Covid, mas vamos entrar na resposta. A vacina, o que a gente sabe das outras doenças, é que, quando tu atinge um grau de vacinação, mais ou menos de 90% da população, tu consegue erradicar aquela doença, isso é, por exemplo, com o sarampo, o sarampo tem uma capacidade de transmissibilidade, parecida com o Covid, parece que ela é até mais contaminante que o Covid, o vírus sarampo, quando tu consegue, por que teve surdo sarampo agora, pô, porque a taxa de imunização da população, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, era baixa, era menos de 60%, e aí tinha muita gente suscetível, então, isso que a gente vai falar em termos de suscetibilidade, o que a gente tem no Covid, é que a gente vai somar, o número de pessoas vacinadas, com o número de pessoas que já tem uma imunidade natural, porque pegaram a doença, né, então, talvez a gente não precise dizer, ah, mas tem que vacinar 90%, então, para acabar com a doença, não, a gente pode, talvez, acabar a doença, acabar a circulação do vírus, antes dos 90%, esse 90% é uma tese que a gente usa para os outros vírus, né, quanto tempo, normalmente a vacina, ela dura, ela, essa, a maioria das vacinas que estão sendo fabricadas, são duas doses, então, tem uma dose agora, e três semanas a segunda dose, normalmente, 15 dias depois, a vacina produz os anticorpos que a gente quer, então, eu diria que, depois de começar a vacinação, pelo menos um mês, tu vai, tu tem que ter para essa pessoa ficar protegida, eu estou pensando, estou pensando na primeira e na segunda dose, certo? Então, tu tem um mês de vacinação, tu tem que ter um bom número de pessoas vacinadas já na primeira vez, e aí tu vai ter, talvez, uma resposta, talvez, em questão de dois meses, a gente consegue, eu acho que sim, ter uma queda drástica no número de casos, mas isso a gente vai ter que, vai depender também de quantas pessoas a gente vai conseguir vacinar, ao mesmo tempo, né? Então, vamos pensar em nível de Brasil, dois meses, três, quatro meses, vamos transformar isso em três, quatro meses, digamos que vai começar essa vacinação, do jeito que as coisas estão ali em março, ou seja, só daqui um ano mesmo, talvez no Natal e no final do ano que vem, a gente vai estar tranquilo. Eu gosto, eu sou mais otimista, né? Também tem uma coisa importante, se a gente fascinar, a gente não vai, eu estou pensando assim, eu sou ministro, eu tenho 200 milhões de habitantes, eu não vou ter 200 milhões de doses no mercado, agora em janeiro, não existe isso, mesmo que eu quiser, mesmo que eu não, é? Nem se tu quiser. Então, vamos lá, vamos tentar ser racional, a gente vai ter, agora dá para ter sim, 80 milhões de doses, 40 da chinesa, eu consigo mais umas 5 milhões da Pfizer, e, enfim, eu vou juntar aqui, vou pegar ali, e vou conseguir. se eu vacinar aqueles pacientes mais vulneráveis, né, que é o que a gente quer, o vírus vai continuar circulando, mas vai levar menos gente para os hospitais. Por quê? Porque aqueles mais de 70 anos vão estar vacinados, profissionais de saúde, estão toda hora, pegando o vírus, vão estar vacinados, os pacientes com doenças crônicas, que são, né, o número, ficha 2, vamos lá, vão estar vacinados, então eu acho que sim, a gente vai ter uma repercussão nesse sentido, a gente vai ter muito menos internação, menos UTI, vamos ser otimistas, quem sabe a gente consegue, pelo menos, né, não é acabar com a circulação do vírus, mas acabar com o grande número de mortes, ou de internações, e aí quem sabe a gente consegue isso, conseguindo as vacinas agora, digamos, sei lá, janeiro, em abril a gente tenha já uma boa resposta em alguns números. Hein, Benjamin, vamos combinar também que as pessoas não morrem só necessariamente do vírus, mas morrem também porque não conseguem fazer, se o hospital está saturado, as pessoas morrem na fila, as pessoas morrem pelo mau atendimento, né, ele é um, é uma doença que quando ela fica em um determinado estágio, ela precisa de um monitoramento intenso, senão não adianta, né, não adianta, se a pessoa, se não tem o oxigênio, se não tem ali, se o hospital não tem essa estrutura, porque ele está saturado, vão morrer pessoas de Covid, então quanto menos pessoas, vamos fazer o raciocínio lógico, quanto menos pessoas estiverem acessando o ambiente de hospitalar, ou de tratamento, mais estrutura a gente tem para atender, e mais aquelas pessoas que ficam realmente doentes e graves, elas podem ter chances de sobreviver, não é isso? Perfeito, esse é o mundo ideal, a gente quer que os hospitais sejam destinados àqueles casos mais graves, que realmente necessitem, né, a gente não sature só com os pacientes ambulatoriais, esse é o mundo ideal, que as pessoas procurem os postos de saúde, casos leves, e quando tem, está grave, os prontos atendimentos, e os hospitais estejam abertos, e disponíveis, e receptivos para esses casos, que possam ser o atendimento imediato, esse é o que a gente quer, esse é o mundo ideal que a gente tem. E aí a gente vai fazer o retorno para como a gente começou, lave as mãos, bota a máscara, né, não vai tratar só do Covid, vai também tratar de outras enfermidades, exatamente para não acessar esses espaços, é isso? É verdade. Tchau, 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 tchau.